Foi um livro do Clube de Leitura de Fevereiro e foi uma brilhante surpresa. Olá, estou aqui para vos falar do livro de Fevereiro do Clube de Leitura do canal. E estou a falar de Quando o Vaticano Caiu, do Pedro Catalão Moura. Deixem que vos diga que este livro foi uma alegre surpresa porque é mais um nome de um autor nacional que eu acho que vamos ter que ter em conta e vamos ter que estar atentos àquilo que o Pedro vai escrever a seguir. Eu queria começar a analisar este livro pelo género. O género diz aqui que é a realidade alternativa ou thriller. Bom, eu cada vez estou mais baralhada com os géneros porque eu acho que os novos autores estão a fazer uma coisa fantástica que é escrever sem estarem preocupados com o género que estão a escrever e escrever aquilo que lhes apetece. Este livro pode ser uma distopia histórica, este livro, enfim, pode ser uma realidade alternativa. Eu confesso, saída de emergência, que me desculpe que tenho alguma dificuldade em ver nele um thriller mas a verdade é que este livro é, seja o género que for, é um livro que vale a pena ser lido. Este livro parte de uma premissa de algo que existiu, uma hipótese que foi posta durante a Segunda Guerra Mundial, que foi a hipótese de Hitler invadir o Vaticano e, portanto, era necessário, era preciso que a cúria do Vaticano sobrevivesse. E, portanto, segundo parece, eles tiveram três convites, três países diferentes, Estados Unidos à América, Espanha e Portugal e o Pedro achou por bem colocá-los a fugir, colocar esta hipótese que teve em cima da mesa por parte do Hitler de invadir o Vaticano como quase uma certeza e, portanto, haver a necessidade de fugir do Vaticano e o Pedro resolveu colocá-los a vir para Portugal, nomeadamente para Fátima. E temos que pensar que Fátima não era a Fátima que nós conhecemos hoje naquela altura. Portanto, em 1943, o Pedro põe Hitler a invadir o Vaticano e, portanto, toda a cúria romana se transfere para Fátima e vem fazer um conclave em Fátima, porque o Papa, na altura, resolveu ficar em Roma quase como... alguém que... capitão do seu navio, diria eu, mas a verdade é que era a única forma de dar, assim, um amargo de boca ao Hitler era ao Hitler perceber que, quando chegasse ao Vaticano, primeiro, já lá não estava ninguém, segundo, aquela pessoa que ele achava que era o Papa nem sequer era o Papa porque ele já tinha abdicado e, portanto, havia a necessidade de fazer a eleição de um novo Papa. Ora bem, aquilo que eu gostei mais neste livro foi, e confesso-vos, a escrita do Pedro. Primeiro, há uma investigação fabulosa por trás deste livro. Meu Deus do céu, o Pedro fez uma investigação que eu acho que é uau, ok? Porque... que eu acho que é uau, porque se nota que há aqui uma preocupação de nos dar todos aqueles... de nos dar com rigor todos aqueles elementos necessários para percebermos, não só o raciocínio dos cardeais, mas também para percebermos como é que são feitos os rituais no Vaticano e como é que são feitos os rituais da Igreja, porque eles depois vão transpor estes rituais para Fátima. E, portanto, há aqui esta preocupação do Pedro nos explicar porquê que é assim e como é que é. E, quando eu digo que gosto, essencialmente, da escrita do Pedro, é porque não se torna um livro de história, não se torna uma lição de história, está tão bem misturado na narrativa, está tão bem misturado nos diálogos das personagens, que nós acabamos por achar que era necessária essa explicação para podermos ficar mais integrados dentro da história. E, sobre esse ponto de vista, o livro do Pedro é, quanto a mim, muito, muito bom. Aquilo que eu gostei, essencialmente, neste livro do Pedro, e por isso é que eu digo que temos escritor, foi a escrita. Porque nós podemos ter uma história boa, nós podemos ter um conjunto de personagens muito bem elaboradas, mas se a escrita não é boa, o livro não funciona. E, realmente, dizemos que a pessoa tem uma grande imaginação, mas não tem o poder de conseguir transmitir aquilo que quer dizer, o que não é o caso do Pedro. Eu acho também que deve ter ficado muita coisa de fora da investigação que o Pedro fez neste livro, porque se nota a certeza daquilo que ele diz, se nota a forma segura como ele quer transmitir tudo aquilo que é mais ou menos desconhecido para o simples mortal, ou pelo menos que era para mim, não sei, mas, na verdade, este livro prima pela forma como todo o discurso e toda a construção das personagens está feito. Portanto, as personagens são personagens reais, eu já falei com o Pedro sobre isso e já sei, portanto, são personagens que existiram, o que quer dizer que lhe dá uma responsabilidade ainda maior, e daí esse rigor, porque também sei, e isso foi patente na live final, que muita gente depois foi ao Google investigar se era mesmo assim. E era. Portanto, há aqui esse rigor que o Pedro nos dá e que o Pedro nos mostra de uma forma muito clara no seu livro. O Pedro tem ainda por cima depois a capacidade de utilizar as palavras de tal forma e de as unir numa frase... Deixa eu ver se eu vos consigo explicar isto. Aquilo que eu achei foi que o Pedro consegue fazer uma ligação nas frases que faz com que as frases criem imagens na nossa cabeça. E isso é muito interessante, porque, de repente, nós vemos Fátima nas suas descrições, Fátima da altura, estamos a falar de 43, o milagre de Fátima tinha sido há relativamente pouco tempo. Estamos a falar, por exemplo, da fuga do Vaticano, que também eu consegui perceber e ver na minha cabeça essas imagens dessa fuga. E tudo isso faz com que o livro se torne quase cinematográfico. No bom sentido do termo. Não desvirtualizando a literatura, não desvirtualizando a forma como está escrito, mas dando-nos uma dimensão que acaba por fazer com que a história se torne bastante viva. Até porque, se não pensem comigo, o facto de o Pedro nos dar estas descrições destes rituais do Vaticano, estas descrições dos sítios para onde eles vão, poderia tornar o livro maçudo, poderia tornar o livro menos interessante a nível da fluidez da leitura. O que não é de todo o caso. Portanto, a palavra tem que estar muito bem integrada na frase, a frase tem que estar muito bem construída, para que tudo isto funcione e não se torne de todo, mas é que é de todo maçudo. O livro tem uma fluidez de leitura que nada disto dá cabo dela. E isso é muito interessante. E isso prova a grandeza da escrita do Pedro. Até porque há promenores que são fundamentais para que nós percebamos até hoje, porque os rituais muitos deles mantêm-se, embora depois houver alterações porque houve o famoso Vaticano II, acho que é assim que se diz, acho que é assim que se chama. Mas a verdade é que este livro é exímio em nos dar quase a igreja por dentro. A sensação que nós temos é que andamos por o Vaticano, por aqueles corredores, naquelas salas, por cima do ombro daqueles cardeais, a perceber aquilo que se passa e a perceber as suas angústias e a perceber as suas formas de estar. Depois temos a humanização, a humanização destes homens, estes cardeais que acabam por ser homens. Isso o Pedro faz de uma forma também brilhante e muito natural, muito integrado dentro da narrativa. Estes cardeais não são super-homens, estes cardeais não são deuses do Olimpo, estes cardeais são homens. E como homens que são, têm qualidades, defeitos, virtudes e algumas atitudes horrorosas, menos próprias, que nos deixam com alguma angústia, mas que na verdade eram assim. E o mais interessante é que eles eram mesmo assim. No entanto, é um livro onde isso também é dado de uma forma natural. Lá volto eu à escrita do Pedro. Porque não há juízes de valor, não há o apontar do dedo, não há... Não, são homens. São homens que são cardeais. E, portanto, têm qualidades e defeitos como todos nós. E sobre esse ponto de vista, este livro do Pedro também é muito interessante. Porque não há aqui nem a visão da Igreja quase perfeita de quem a quer valorizar e que é legítima. Também não há a visão da Igreja demónio de quem a quer descredibilizar, que também é legítimo. Há uma visão... Não há uma visão. Eu diria que há um mostrar daqueles homens, um nos dar o dia-a-dia daqueles homens, perante um facto que é problemático, perante um facto que levanta problemas graves, mostrando-nos como eles são. Depois, o juízo de valor, obviamente, é feito por o leitor. E notou-se, por exemplo, na live, que há personagens que, obviamente, não são mais simpáticas do que outras, e o que é legítimo. Mas não há da parte do narrador do livro esse juízo de valor. Esse juízo de valor é deixado para o leitor fazer, quer seja um juízo de valor negativo, quer seja uma personagem que nos apaixone e quem nós gostamos bastante e achamos que é um digno representante da Igreja. E, portanto, isso é deixado para o leitor e eu também gostei muito dessa parte. Aconselho-vos a irem ver as lives. Nós fizemos, eu vou ser sincera, não me lembro se fizemos duas, fizemos três, mas sei que fizemos uma live inicial. Não, fizemos três. Fizemos uma live inicial, fizemos uma live intermédia. Vão ver as lives. Estão lá os comentários do Pedro também, porque o Pedro fez o favor de nos acompanhar nas lives. E depois temos a live final, onde o próprio Pedro esteve presente, onde eu conversei com ele. Foi uma conversa muito agradável e, mais uma vez, eu quero agradecer ao Pedro a disponibilidade para ter estado connosco no canal. Têm lá as respostas dele às perguntas que o Chet também fez e, portanto, vão ver essas conversas que vos dão também uma outra dimensão do livro, uma dimensão mais alargada do livro. Agora é esperar que o Pedro Catalão Maia escreva um novo livro. Ele tem muitas ideias, já percebi. Pedro, por favor, centra-te numa, porque, obviamente, que não é para amanhã, porque nós sabemos que vocês, escritores, não vivem disto. Apesar das editoras estarem a fazer um papel muito, muito interessante no início deste 2024 em relação aos autores nacionais, eu ainda estou no interessante, ainda não estou a dar grandes elogios, porque não quero que elas parem. Mas a verdade é que agora só nos resta esperar para o novo livro do Pedro Catalão Maia. E pronto, aqui está a minha opinião de quando o Vaticano caiu. Digam-me se já leram, digam-me se estou a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.